Agora que eu terminei de almoçar, vou tirar uma soneca Eu tava dormindo, acordei me assustando Barulho de alguém que estava andando Fui olhar era um ladrão me roubando E agora o que eu faço? Tô com muito medão Enfrentar ele eu não vou, não Vou ligar pra pedir ajuda então Que bom que alguém atendeu a ligação Homem-haranha vem aqui Eu tô correndo do perigo Tenho ladrão roubando mas tô escondido Você é meu super-herói favorito Eu cheguei amigo pra te livrar do perigo Larga isso seu ladrão intrometido Eu sou o Homem-haranha e também pego bandido Para aí vai logo colocando A mão pra cima tô te revistando Que coisa feia você roubando Não adianta correr, vou chamar a resposta então E vem aqui, mas é rápida Nós temos que pegar esse ladrão Jogo minha teia, te prendo E nunca mais você faz isso Isso é feio, para de ser bandido Me solta a rua que eu vou parar com isso Tchau, tchau, tchau